Hoje a gente está, sabe onde? Em Aparecida de Goiânia. Vemos com uma missão muito específica, conhecer pessoas que não são brasileiras, mas moram aqui no nosso país e saber também quais os planos e projetos para 2018. E hoje eu estou na porta da casa de um deles. É um cara muito bacana, eu conversei com ele por telefone, ele falou, pode chegar que eu estou aqui com a minha família pronto para te receber. É o Seu Jordani. Alô Seu Jordani! Esse é o Seu Jordani, o nosso personagem de hoje. Como é que está o Seu Jordani? Chega para cá. Beleza? Podemos entrar? Pode entrar. Vamos lá então. Aqui é a sala de estado do Seu Jordani, ele já preparou aqui uma mesinha para receber a gente. Vamos sentar aqui então, tudo bem? Vamos sentar. Qual é o seu nome? Yolane Fares. Yolane, muito bem. Essa aqui eu soube já que é a prima do Seu Jordani. O sorriso tenta apagar as preocupações. 2017 castigou Jordani e a família. Eles parecem ter trazido na bagagem os grandes problemas do Haiti. O país, o país arrasado por terremotos, tufões, governos corruptos, o Haiti espalha sua população pelo mundo. Desde 2010, 30 mil cruzaram as fronteiras brasileiras. Jordani é um dos 350 cidadãos haitianos com documentação registrada em Aparecida de Goiânia. A luta diária tem sido a busca por uma ocupação. Aos 37 anos, desempregado, Jordani vê os dias passarem e as dificuldades crescerem para toda a família. É difícil para mim ficar sem serviço, sem trabalho, para pagar aluguel, para pagar todas as coisas. Se não está trabalhando, não contar dinheiro. Entendeu? A primeira coisa, papo de Deus. Deus sabe tudo. A casa foi cedida por uma igreja. O Haiti ficou a quase 5 mil quilômetros de distância, mergulhado em crises. Jordani quer continuar contando a história da vida dele, dos filhos, da esposa. Para isso, o Brasil precisa se transformar num chão firme. Jordani quer um 2018 com dignidade, que começa com pequenas coisas. Ainda sobre a questão do emprego, o que o senhor faz? Até para quem está assistindo, de repente, ofertar alguma coisa para o senhor, uma vaga de emprego. O que o senhor sabe fazer? Eu concorri as coisas, eu contrato com o serviço, eu contrato para trabalhar. Está disposto a fazer o que vier? É, com aquela coisa.